É, é, da porrada no manê Escute amigo, do que eu vou te dizer Um baile bom, você não pode perder Não é zoar, como dizia na moral Pela que peste, já é tradicional Somos humildes, isso faz a diferença Em qualquer baile, sempre marcamos presença Aqui no Rosário, é nossa apresentação Tá confirmado, o trio da maldição Oi, demorou, quero ver você barrar C.F.P. Amorou do lado, o é Oi, demorou, mas se puder quero ver Os abusados, tu pode ser F.P. Oi, demorou Dance Balance DJ TOTOTO Que só toca Um abraço